No verão, muita gente fica mais tempo dentro da água, seja na praia, em lagoas ou na piscina. O que pouca gente se lembra é que o contato com as águas pode provocar dores no ouvido. As altas temperaturas, típicas do verão, fazem com que as praias e piscinas sejam os destinos mais procurados pela população. E é justamente nessa época do ano que os cuidados com a pele são redobrados. Mas e com o ouvido? Você presta atenção em relação à entrada de água nele? Faz uma toalhinha e enxuga. Coloquei mais água dentro e tirei. Enfim, só isso, deu certo. Eu baixei assim para poder tirar. É justamente nesse período que crescem as queixas de otite, nome dado à inflamação do ouvido nos consultórios. E você, já ouviu falar de otite? Sabe o que fazer para se prevenir e garantir o seu lazer de verão? O otite é a infecção da pele e da orelha, a otite externa. E ela geralmente ocorre durante a entrada de água no ouvido. Então, é igual a gente faz uma comparação com o pé. Se você colocar o pé no sapato e esse pé estiver molhado, passar o dia todo com o pé molhado dentro da meia do sapato, o dia todo, no final do dia, quando você tirar a meia, vai ver que na dobrinha vai estar machucado. Então, isso por quê? Porque é um lugar quente, escuro e úmido. O buraco do ouvido, ele já é escuro e quente. Se entra a umidade, então vai funcionar igual a um pé molhado dentro de um sapato. Então, deve secar o ouvido. Como é que seca? Com as gotinhas de álcool. E ninguém quer ficar doente durante o veraneio. Para isso, o professor José Diniz nos explica que cuidados podem ser tomados para evitar que seu mergulho vire um incômodo. Quando tem dor no ouvido, a pessoa deve procurar um pronto atendimento. A otalgia, que é o nome científico para dor no ouvido, ela é um sintoma já de autite externa. Quando o paciente procura com dor em poucas horas, a gente consegue tratar apenas com analgésico, gota tópica, gotinhas no próprio ouvido. Mas quando isso, além da dor, aparece febre, aquele inchaço, a adenomegalia, a íngua, aí não adianta mais ser tratamento tópico, tem que ser sistêmico, ou tomando, ou injetável.